Música Olá, muito boa tarde! Começando mais um plano de jogo. Vamos aos destaques desta quinta-feira. O time reserva intergoleia o Sampaio Correa e confirma a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Grêmio e Brasil empatam em pelotas e Tricolor assume a vice-liderança do gauchão. Vôlei feminino da UPF completa cinco anos de existência e quer novos títulos na temporada 2017. Música Mesmo poupando titulares, o Internacional goleou o Sampaio Correa e garantiu vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O clube agora espera o sorteio da CBF para saber quem será o adversário. Na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Inter goleou o Sampaio Correa por 3 a 0 no estádio Beira Rio. O próximo aniversário será definido em sorteio, que vai ser realizado na sede da CBF no próximo mês. Depois dos 4 a 1 no Castelão, o Inter entrou em campo com uma equipe praticamente reserva. Melhor no início da partida, o Colorado só conseguiu abrir o placar aos 41 minutos, quando o Fabinho cruzou na cabeça de Carlos e o atacante fez 1 a 0. Na volta do intervalo, o técnico do Inter colocou o D'Alessandro em campo. Aos 23 minutos, Iago fez um lançamento perfeito para Carlos. O atacante só teve o trabalho de encobrir o Jean para marcar um golaço fazendo 2 a 0. O gol acabou com as esperanças do Sampaio Correa na partida e o time da casa aproveitou para fazer o terceiro. Aos 29 minutos, D'Alessandro cobrou falta com perfeição no ângulo de Jean, fechando o jogo em 3 a 0. O próximo desafio agora é o São Paulo de Rio Grande no sábado. O Colorado precisa da vitória para seguir brigando para avançar as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Grêmio empata com o Brasil de Pelotas e assume vice-liderança do Campeonato Gaúcho. Em noite de bom público no estádio Bento Freitas em Pelotas, Brasil e Grêmio fecharam a sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Grêmio larga na frente. Ramiro, depois da zaga afastar, chuta da meia lua na área. A bola desvia em Cirino e entra. Dez minutos depois, escanteio. O velho eficiente Gustavo Papa não desperdiça a chance do empate. E ficou nisso. Com esse resultado, o tricolor assume a vice-liderança. O chamante ganha uma posição e sobe para o sétimo lugar. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Veranópolis na arena. Já o Brasil vem a Porto Alegre encarar o São José. Centro de Treinamento Paralímpico reúne atletas de diversas modalidades que já estão com o pensamento em Tóquio em 2020. A seleção brasileira de natação já treina forte, de olho em um torneio internacional que acontece no mês que vem em São Paulo. E abre o ciclo dos Jogos de Tóquio 2020. É importante o Brasil sediar um torneio internacional, porque eleva o nível da competição, a competição fica mais forte. Os atletas também comemoram a oportunidade de fazer toda a preparação no centro de treinamento paralímpico. Tem uma piscina de 25 aqui, que é uma piscina semiolímbica, e do outro lado a piscina de 50, uma piscina olímbica. Então a gente tem uma estrutura mega adequada para o momento. Além da natação, outra seleção que já está aqui no CT é a do tênis de mesa. Dona de quatro medalhas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, a expectativa é que os resultados da modalidade melhorem ainda mais no futuro com a utilização desse espaço. A gente visitou o centro de treinamento da China, da Inglaterra, e o nosso não deve nada para nenhum, aliás, é melhor do que alguns desses, que são as seleções que ficaram em primeiro e segundo lugar nos Jogos Paralímpicos. Danieli Howen foi medalhista de bronze por equipes no Rio de Janeiro. Agora a rotina de treinos é pesada. Na próxima semana ela já tem um compromisso, o Parapã de Jovens, aqui mesmo, no CT Paralímpico. Eu fiquei em segundo no Parapã de Jovens em 2013, na Argentina, e agora espero ser campeã. Até o início do mês que vem, o grupo de atletas vai crescer. Além da equipe de andantes, a de cadeirantes, que treinava em Brasília, chegará ao CT. O intuito é trazer todos, todos, entendeu? É a seleção permanente, tanto andante como cadeirante, e trazer em período integral para o ciclo TOC 2020. Vôlei feminino da UPF completa cinco anos de existência e projeta a nova temporada com mais títulos para a equipe. 2017 marca o quinto ano da criação da BS Bios UPF, equipe de vôlei. E nessa trajetória, essa equipe é bicampeã gaúcha, bicampeã da Copa Rio Grande do Sul, campeã do JIRGS e campeã gaúcha universitária. Uma trajetória de sucesso aí. E desses títulos que eu falei, a maioria, títulos inéditos. A gente está aqui com o técnico da equipe, o Gilberto Belaver, conhecido como Giba. Recentemente, tu fez um peneirão, tu já está com a tua equipe praticamente montada. E os planos para 2017? Ah, em primeiro, nós temos uma ideia de manter a base, né? Mantemos a base do ano passado. Tivemos duas ausências, a questão do desligamento de um atleta, que voltou para a sua cidade de origem. E nós temos a Lenice, que está lesionada. Mas nessa peneira, nós trouxemos três jogadoras aqui do Passundo e da região. Uma menina de Maral e duas estudantes aqui. Uma da faculdade de fisioterapia e outra de nutrição. Então, também para reforçar a equipe universitária. E a perspectiva é a melhor de todas, né? E sempre a responsabilidade, cada vez redobrando. Porque agora é buscar o tricampeonato gaúcho. Não vai ser fácil. Nós já vimos que terão outras equipes esse ano que vão participar. Já entramos em contato com a própria equipe da Sojipa. E tem uma intenção de retomar para esse 2017 no voleibol gaúcho. Então, perspectivas são boas. Os treinos vão reiniciar agora em abril. Tomamos essa iniciativa de agora, no mês de março, trabalhar só nos bastidores, na montagem da equipe. Reformular plantel, enfim. Para que, a partir de abril, sim, nós consigamos ter um norte maior nas competições. Diva, você acha que o primeiro semestre vai ser mais intenso? Como é que é o calendário de vocês? Ou é o segundo mais puxado? É fisicamente o primeiro semestre sempre mais intenso, fisicamente. Porque tem toda a preparação física, né? Preparação psicológica também. Tem que ser levada em consideração. De jogos, nós teremos a Copa Rio Grande do Sul, no primeiro semestre. Os jogos universitários Rio Grande do Sul, que é importantíssimo. Esse, os jogos universitários, o vencedor é credenciado a jogar os Jogos Universitários Brasileiros, que ano passado nós representamos o Rio Grande do Sul, em Cuiabá. E o Campeonato Gaúcho, né? Que é o que nós queremos, é a conquista, daí sim, que fecharia com chave de ouro o ano. E também os Jogos Intermunicipais Rio Grande do Sul. Fomos campeões em 2015 e agora vamos tentar esse bicampeonato em 2017. E agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Não sai daí! No plano de jogo recebemos Paulo Henrique Bandeira, que vai nos falar sobre o futebol na Índia. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lívia. Muito obrigado pelo convite estar aqui no plano de jogo. É uma satisfação poder dividir com vocês um pouquinho do que é o futebol indiano. Nós que agradecemos. Bom, primeiro explica pra gente de onde vem a sua experiência com o futebol na Índia. Hoje, após trabalhar sete anos nas categorias de base do Grêmio, eu recebi um convite pra trabalhar numa academia de formação de futebol lá na Índia. E após um ano eu acabei ingressando dentro de uma empresa que trabalha sobre a gestão esportiva de futebol na Índia, né? Com a expansão do futebol na Índia, esse mercado que tá cada vez mais em expansão, acabei indo pra lá atuar nessa empresa. Já faz três anos que eu tô no futebol indiano. Tô acompanhando todo o processo de evolução, na verdade. Como os indianos veem o futebol? Hoje em dia, com a Superliga acontecendo, tá dando uma exposição muito grande a todos os atletas, tanto indianos como internacionais, que vão pra lá competir pela Superliga. Então, o indiano tá cada vez mais se aproximando mais do futebol, já que não é o principal esporte deles, né? Mas eles veem numa crescente muito grande, assim como o futebol chinês, o futebol japonês já teve anos passados. É um futebol que tá passo a passo progredindo na sociedade indiana, né? O principal esporte é o críquete, certo? É o críquete, sim. Seria mais ou menos o pessoal entender como se fosse o nosso tacobol que a gente pratica na praia, né? Você teve participação na ida de muitos profissionais para a Superliga indiana, não é? Pode citar alguns nomes pra gente? Sim, claro. Nossa empresa trabalhou com alguns nomes como o Zico, o Roberto Carlos, Elano, o próprio Léo Moura teve uma temporada lá também conosco. Acho que são alguns dos grandes nomes aí que a gente trabalhou levando pro futebol indiano. Qual a importância do Zico na divulgação do esporte na Índia? O Zico é um ícone internacional, né? Então, ele fez isso no Japão também, com a evolução do futebol japonês. É muito parecido com o que ele fez com o uso da imagem, atraiu muitos investidores também pro futebol indiano. E com certeza, toda experiência e competência que ele tem, ele atuou três anos frente a um clube de futebol lá, levando toda a formação do futebol brasileiro pra realidade indiana. Como que é a estrutura do futebol lá na Índia? Hoje a Índia se estrutura em duas competições, né? Uma competição é a Copa Nacional e uma competição de franquias, que é a Superliga, que é onde tem um investimento muito maior pra realmente massificar o futebol no país. E os jovens já estão procurando conhecer mais o esporte e praticar? Com certeza, com certeza. Hoje tu já, indo em parques de praças públicas lá, já encontra muitos praticantes do futebol, né? E como é trabalhar, então, numa empresa, num país onde o esporte ainda não é tão divulgado? Você mesmo falou que está em expansão, mas não é tão popular. Pra gente é um desafio, né? Primeiramente, quando eu fui trabalhar na Índia, o futebol não era... era muito pouco conhecido. Dois meses após a minha chegada na Índia, foi divulgada a ida do Zico, né? E com isso se criou toda uma expectativa de evolução no futebol no país. E cada vez mais vem uma crescente e a gente está trabalhando sempre em colaboração com os clubes, levando grandes nomes pra poder ter essa expansão, tanto em território nacional como em exposição internacional. E como é a questão da torcida? As pessoas já se interessam pelo esporte? Com certeza. A média de público, há dois anos atrás, foi a sexta maior do mundo, perdendo só pras principais ligas europeias. Então, hoje os estádios têm uma média de 42 mil torcedores, em torno de 80% sempre do estádio lotado. Interessante. Bom, você foi analista de desempenho da Seleção Brasileira Sub-17, não é mesmo? Como é que foi essa experiência? Sim, pra mim foi muito gratificante, né? Ter um reconhecimento tão grande como esse, na categoria Sub-17, que a equipe foi fazer uma competição especial no BRICS, que reuniu Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a própria Índia, né? E a gente se sagrou campeão. Isso é muito mais um reconhecimento profissional pra gente, sempre um prazer estar vestindo a amarelinha, né? Tá certo, então. Nós agradecemos a sua presença aqui no Plano de Jogo. Muito obrigado. E uma boa tarde. Igualmente. Nós ficamos por aqui, então, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho